Vamos lá, continuando nas categorias de personalidades, chamamos ao palco Talita Molineiro, jornalista da Agnella Editora, é ela quem vai fazer a entrega do prêmio da categoria Personalidade Compras. Os finalistas nesta categoria foram Arthur Martins, diretor de compras de tintas decorativas da Axonobel, Carlos Pimentel, comprador especialista sênior corporativo da Hipercor, Daniela Sartori, gerente de suprimentos e logística da WEG Tintas, Estela Salvadori, diretora de compras e logística para a América Latina da PPG Industries, Hermes Campos, diretor de compras para a América Latina da Sherry Williams, Lucas Morari, comprador da área de pigmentos da Axonobel Tintas Decorativas, Mauro Eiras, diretor de compras América do Sul da Valspar, Paulo Loto, comprador regional sênior de matérias-primas da Basf América do Sul, Rui Cipriano Tolosa, comprador sênior da Sherry Williams, Tadeu Filho, gerente de compras Luz Tol, Hermes Campos, da Sherry Williams, Hermes Campos, da Sherry Williams, infelizmente, até onde eu sei, o Hermes não pôde estar presente, então eu gostaria que algum representante da empresa viesse ao palco para receber o prêmio por ele. Ele é diretor de compras para a América Latina da Sherry Williams, leva o prêmio na categoria Personalidade Compras do ano de 2015. Compras do ano de 2015. Compras do ano de 2015.